Um carro armadilhado explodiu esta sexta-feira no centro de Beiruto, fazendo pelo menos oito mortos. O ataque teve lugar junto à Praça Sassin, coração do bairro Cristão de Beiruto, e fez ainda perto de oito dezenas de feridos. É o primeiro atentado na capital libanesa desde janeiro de 2008. Satisfeita por estar viva, uma residente de Ashrafieh, o bairro Cristão de Beiruto, disse ter perdido tudo no atentado, que a deixou sem teto. O ataque, ainda por reivindicar, surge numa altura de grande tensão em Beiruto, entre apoiantes das facções envolvidas no conflito na Síria, país que tutelou de facto durante décadas o Líbano. Damasco já condenou o atentado, que parece ter sido dirigido contra um partido da oposição cristã libanesa, hostil ao regime sírio de Bashar al-Assad.